Se a Grande Tribulação é destinada somente à terra de Israel, e se fosse acontecer somente na terra de Israel, para que arrebatar pessoas nos Estados Unidos, no Brasil, na Itália, na França, em todos os lugares do mundo? Israel é uma terra pequena dentro do Oriente Médio. As pessoas poderiam ficar tranquilamente vivendo nas nações, e a Grande Tribulação estaria rolando lá na terra de Israel. Acontece que a Grande Tribulação não é direcionada somente para a terra de Israel. O epicentro da Grande Tribulação estará lá, mas na verdade todas as nações da terra sofrerão Grande Tribulação. E Deus é poderoso para livrar o seu povo, sem ter que arrebatar eles para o alto. Ele já mostrou isso no passado, Ele voltará a mostrar no futuro. É só você entender Apocalipse 11, 12 e 13, que você vai ver o tempo do Egito novamente no nosso tempo. A palavra de Deus tem que ser toda contextualizada. Amém.